Por favor, me ajuda E aí meu povo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio Hoje é dia 10 de novembro de 2023, acabou de acontecer Olha aí o nosso querido Bolsonaro, a multidão recebendo você que está chegando no canal Seja bem-vindo, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais, tá bom meu povo? Dia em dia você está assistindo a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio Inscreva-se e compartilhe, deixe o seu comentário Vamos para o vídeo meu povo Tem vários vídeos compilados aqui para vocês hoje, tá bom? Trazendo informação, notícia Com um pouco de brincadeira para a gente rir também um pouco Vamos para o vídeo Eu nunca fui chamado de mito A primeira pessoa que eu vi ser chamada de mito foi um bom tornado Mito, mito Mito, 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 mito Se preparem Eu vou fazer um decreto assinar para saber o que esse homem esconde por 100 anos A Casa Civil se negou a cumprir a lei de acesso à informação e não revelou quais os presentes que a primeira-dama Janja da Silva recebeu e quem os enviou, além de não divulgar os gastos da mulher de Lula com viagens Ao site Diário do Poder, a Casa Civil disse que Janja não exerce função pública ou ocupa cada público e que não é possível individualizar gastos Bom, vale lembrar, a primeira-dama tem gabinete no Palácio do Planalto e participa ativamente de decisões do governo Na campanha eleitoral, Lula criticava Bolsonaro pelos sigilos impostos a alguns dados oficiais Já eleito, o petista escondeu os gastos, por exemplo, com a festa de posse Depois, colocou sob sigilo as imagens dos ataques do 8 de janeiro Bom, não parou por aí Depois, Lula também pôs sigilo às visitas no Palácio da Alvorada E há uma semana, colocou sob sigilo os voos dos ministros do STF pela FAB FAB, 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 é muito sigilo nesse governo, hein? O quê? Não acredito Tudo normal, parece um avatar, né? Acabou de sair de uma cirurgia no quadril e já tá jogando futebol O que que é isso aí? A inteligência artificial? Esse avatar aí de 78 anos tem corpinho de 30, olha só O que é importante é que hoje tá completando 5 semanas da minha cirurgia Eu já voltei a fazer cirurgia e voltei a fazer um pouco de cirurgia Eu já tô andando na esteira 15 minutos Eu já tô fazendo perna, eu já tô fazendo braço Eu tô tentando fazer alongamento, tô fazendo panturrilha Vou fazer uma demonstração que quando fizer 8 semanas que eu fizer no dia Eu vou estar intacto, perfeito, pra voltar a jogar bola Pra voltar a correr, pra voltar a andar Pra voltar a viajar pro Brasil, pra encontrar com o povo brasileiro É isso, estamos em volta com muita saúde pra ir pra morrer Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isto Tá um breu Breu do breu, olha a cara dos vendedores Desesperado, olha a cara dos vendedores Mas eu não vendi não, é um absurdo Eu doei algumas Doei, mas vou levar um pouco de volta E vou ver se eu tiro a proveito Olha só, o Ciasa, como que tá, ó O dólar caiu, mas os clientes foram embora junto com ele Olha aqui, eu tô no restaurante aqui, ó Isso aqui sempre foi lotado O Raspeira é lotado, tá? Acabei de almoçar ali E aqui, filho Esse horário, que agora é 11, 20 da manhã Pomba Cadê o povo, cara? Cadê? Olha aqui, tu não comércio aqui No Paraguai, cadê o povo do Paraguai comprando? Que era lotado Cadê os fretes dos caminhoneiros? Meu amigo, eu tenho um monte de amigo de caminhoneiro Ah, baixou o diz, baixou o diz Mas acabou os fretes O cara falava assim, ó Quando eu tinha o diz a 7 conto O que mais tinha na frete, eu podia escolher Pra onde eu ia, escolher carga Agora o diz tá baratinho, mas cadê as cargas? Gente, vocês tem que entender uma coisa Bagunçou tudo, tá uma bagunça Infelizmente, tá uma bagunça Tá uma bagunça Baixou o combustível, mas cadê o serviço? Baixou as coisas, mas cadê os clientes? E aí? Eu preferia estar com o dólar caro Mas aqui, lotado Prefiro estar com o dólar caro Mas a fronteira rodando Ihuuu Isso é um absurdo E cadê? Salve a glória Salve se acerva ou não se salva o mundo Não é a história, homem Salve a glória Salve se acerva ou não se salva o mundo Lula, você me enganou Você só anda mentindo Parei com essa guerra Salve a glória Salve se acerva ou não se salva o mundo Quando alguém estiver desanimado Ah, eu tô cansado Ah, eu perdi o emprego Ah, não vê aumento de salário Pense no Lula Faz um L agora e vem Vem Faz um L agora e vem Corta a cabra, fada errada Bé, bé, bé Alessandro Alessandro Ai meu Deus Corte a mão, cara Ai eu também quero Ai meu Deus Ai Bolsonaro, meu netinho Ainda rolou um boicote Boicote, a gente uó Porque desse governo que tava aí Gente uó, gente péssima Uó Uó É o amoroso Não assistiram o filme Disseram que eu fiz o filme Pra falar mal Do, 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 do Inominável É, Inominável Gente, mas o filme É uma peça de 2012 Ai a minha resposta Na verdade é Se eu pudesse Eu teria feito um filme Pra falar mal dele Não era esse Não era esse Se eu pudesse Seria inclusive outro filme Né Bom Bolsonaro tem razão É isso mesmo O brasileiro gosta de vestir bem O brasileiro gosta de coisa boa Pobre gosta de coisa boa Desde então As ações caíram 60% Saiu de 30 pra 12 Pro acionista O governo Lula foi uma tragédia E a CVC Você vai voltar a ver Aeroporto Lotado Como se fosse rodoviária Como é que a história termina A CVC saiu de 70 Caiu de 75 Caiu de 61 Em um ano depois As ações do tal Kit Lula Caíram 62% em média Fora do universo paralelo Onde o Brasil está bem E é um universo paralelo restrito Há poucas pessoas iludidas O Brasil está com graves dificuldades Graves Me preocupam muito Uma série de coisas Estão só fazendo Essas observações pontuais Porque novamente O Brasil está indo Para um caminho difícil Vai arrastar os estados O Rio Grande do Sul dentro Baseado nessa percepção De que o Brasil está bem Não está nem bem Nem perto de estar No caminho de ir para algum lugar Açogueiro que chega Num patamar aqui Ó Ó Ó Aqui Presta Vai açogueiro Cadê sua Hilux? Hein? Cadê sua Ei açogueiro Cadê sua caminhonetona Que você ia matar vaca? Olha aqui Deixa eu pegar a direita aqui Hã? Você para com essas filmagens O que aconteceu com a sua caminhonete? Uai Agora é Lula Tem que vender para pagar as contas Aí você vai matar agora De gaseira De gaseira Matar vaca Estou fazendo ruim esse Lula Aqui é o comercial de casa de carne Bem-vindo meu irmão Quebrou O cara quebrou O cara quebrou O cara que ia matar de caminhonete Quebrou Agora vai matar de 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 Gaseira Não é a gás ainda Valeu E aí meu povo Gostaram do vídeo? Se gostou Deixe o seu like O seu comentário Compartilhe E se inscreva No nosso canal Tá bom meu povo? Até o próximo vídeo Com a graça e a paz De nosso Senhor e Salvador Jesus Tamo junto meu povo Até o próximo vídeo E o cama E o cama E o cama E o cama No seu como Não há Emocionados Vamos lá Oh Emocionados Vamos lá Emocionados Nós Nossa A CIDADE NO BRASIL